Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo está dizendo como vocês podem estar bloqueando a sua tela inicial aqui no seu Samsung Galaxy A21s Para você bloquear a sua tela inicial, você segura na sua tela vem em configurações e procura pela opção de bloquear a aparência da tela inicial impede que os itens da tela inicial sejam removidos ou reposicionados você pega e ativa essa função dessa forma, quando você for mexer em algo na sua tela inicial não vai estar dando, por exemplo, vou mexer nesse aplicativo, não dá vou remover esse aplicativo, não dá aparece só essa notificação dizendo que a aparência da tela inicial está bloqueada e que você precisa ir até as configurações para estar desativando então é basicamente dessa forma que você faz esse processo eu vou deixar esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui no canal certo? até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau, até a próxima, fui!